Quando você chegou em casa, faz um junto com o seu cachorro. O que é o junto? Ela vai caminhar junto com você, senta, fica. Que é um processo que também dá para ser feito para você trocar o estímulo que o seu cachorro vem tendo por outro estímulo. E aí o outro estímulo gera mais reforço do que a brincadeira de mordida. Ou seja, se ela entrar, só para você se ligar, se ela entrar em modo obediência, ela ganha mais do que ela estar em modo brincadeira. Isso é uma das coisas que acontece muito com o meu pastor Bago de Manenoa. Ele está brincando, despirocando, aí o tom da minha voz já se toca o que eu quero. Quando eu estou brincando com ele, vem aqui, Mars, 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 Mars. A hora que eu falo, Mars, ria, aí ele já vira modo obediência. Que seria Mars aqui. Então na hora que eu falo Mars aqui, ele já, pum, modo obediência. Ele muda, cara. O cachorro se transforma. Ele parece um outro cachorro. Porque ele é um moleque. Ele é uma criança. A Anne fala que ela vai morrer, que ela vai ficar gritando Mars e Henrico. O nome do meu filho vai ser Henrico. Aí ela fala, eu vou gritar Mars e Henrico o resto da minha vida. Mars! Henrico! Para! E o Mars realmente ele muda. Ele altera. Ele altera. Ao simples fato de eu falar Mars, ria, seria aqui, Mars aqui. Aí ele já, pum, pum. Ele já entra no modo obediência. A hora que ele entra no modo obediência, acabou a brincadeira. Ele não quer mais brincar. Ele tá no modo obediência. Aí ele fica extremamente focado. Isso vai te demandar um pouquinho de tempo e um pouquinho de trabalho. Mas é muito válido. Boa! Obrigado.